A Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, nesse período que eu tive na presidência, nove meses, realizou mais de 100 audiências públicas. Mais de 100 projetos foram deliberados. Lá, nós ouvimos a sociedade brasileira no seu todo. Ouvimos empresários, trabalhadores, ouvimos aposentados, pensionistas, os pobres, negros, branco, índio. Ouvimos os professores, ouvimos a juventude, ouvimos alunos, ouvimos as pessoas com deficiência. Ouvimos os quilombolas, ouvimos aqueles que têm divergência quanto à orientação sexual, quanto à sua religião. Enfim, lá nós combatemos todo tipo de discriminação. Foi um ano, para mim, muito, muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que eu vi alguns chorarem, eu vi outros sorrirem. Ao mesmo tempo que eu vi alguns com posições radicais, mas eu vi a ampla maioria apontando na linha do entendimento, do diálogo, da solidariedade, do amor, da fraternidade. Enfim, a Comissão de Direitos Humanos cumpriu o seu papel. Se tornou aqui no Senado uma trincheira de resistência e defesa dos movimentos sociais. Demonstrou que, em direitos humanos, o nosso trabalho, a nossa caminhada é olhar para as pessoas, sempre fazendo o bem, não interessando a quem. Por isso, você que é um militante das causas populares, você que é um defensor de políticas humanitárias, pode saber que há uma identidade muito forte entre nós. O bem do próximo estará sempre, em primeiro lugar, na nossa conduta e nos passos que daremos, hoje e sempre, ao longo das nossas vidas. Que esse ano que inicia, seja melhor com o que passou. E, quem sabe, o Natal do outro ano seja melhor que esse que nós passamos agora. Isso é o que eu desejo a cada um de vocês, enfim, a todo o povo brasileiro, e, por que não dizer, para toda a humanidade. E, quem sabe, o Natal do outro ano seja melhor que esse que eu desejo a cada um de vocês. E, quem sabe, o Natal do outro ano seja melhor que esse que eu desejo a cada um de vocês. E, quem sabe, o Natal do outro ano seja melhor que esse que eu desejo a cada um de vocês.